E aí pessoal, salve salve, 28 de setembro de 2024, sabadão, Guilherme Boulos resolveu aparecer, estava escondidinho, ninguém falava nele, resolveu aparecer, e lacrando, resolveu postar uma lacração, dando um recado aos bolsonaristas, dizendo que a partir de 1º de janeiro, ele sendo prefeito, São Paulo não terá creche cívico-militar, creche militar, escola militar, querendo lacrar, querendo aparecer, está escondidinho, está escanteado, está querendo mostrar as asinhas aí, bora ouvir um trechinho, bora ouvir um trechinho. Gente, os bolsonaristas do Brasil inteiro, e o Tarcígio aqui em São Paulo que ouçam isso, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, não terá uma escola militar na maior cidade do Brasil. Lacração, lacração pura aí de Guilherme Boulos querendo aparecer, está vendo que está perdendo espaço, está vendo que corre risco de não ir ao 2º turno, pode dar 2º turno aí, mas só inune isso, Guilherme Boulos está querendo agariar uns votinhos aí, fazer raiva dos direitistas e agradar uns votos úteis da esquerda, será? Será que esse é o plano de Boulos? Temos também a Rede Globo, anuncia nem uma corrida maluca, corrida dos três candidatos aí, Nunes, Boulos e Pablo Marçal em disputos evangélicos, bora ouvir um trechinho também da Globo Lixo, Então aqui está tudo, ó, aí num dado momento da corrida, Marçal passa na frente, aí vem Nunes e passa e ultrapassa de novo, vai chegar o momento em que o Pablo Marçal fica ali, ó, juntinho do Ricardo Nunes. Então tem uma corrida maluca, Boulos está ali no mesmo lugar, a Thaisa Pauluzi apurou que já desde a semana passada, os pastores evangélicos ligados ao campo progressista estão fazendo panfletagem na frente dos templos, na frente dos metrôs, para ajudar o Boulos a pelo menos, ou se não puder, crescer um pouco, manter o espólio que ele tem. Então, está ali, pá a pau, Nunes e Marçal e Boulos lá atrás, disputando os evangélicos, ai, ai, essa Globo, parece que é uma coisa, hein, essa Rede Globo parece que é uma coisa, está aí, ó, corrida maluca, disputando os evangélicos, Marçal e Nunes, 30% ali, pau a pau, um 30 ou 29, Guilherme Boulos estagnado lá em 16%, muito me admira, é Boulos ter 16%, viu, muito me admira, ai, ai, viu, e vocês, o que é que vocês acham disso, pessoal, o que é que vocês acham disso aí, coloca aqui sua opinião, comente aqui, Rede Globo também está desesperada com o Nordeste, as capitais do Nordeste dizem que o PT está fraquíssimo, o PT não lidera quase nenhuma, praticamente nenhuma, está fraco, 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 bora acompanhar também mais um trechinho aí da Globo chorando, choramingando, em relação ao Nordeste, olha aí. Olhando para o Nordeste, um pouco desse spoiler que o Guedinho e o Dapi trouxeram pra gente, né, junto ao PT e as coligações que o partido integra, só lideram as corridas pelas prefeituras em uma capital da região. O PT não está liderando em nenhuma das capitais em que ele é a cabeça da chapa, que o candidato é do próprio PT, e considerando as coligações, o PT só está na frente, no Recife, mas é muito incrível, como mostra que exatamente onde é a resistência do PT, do Partido dos Trabalhadores, a coligação que o PT integra só lidera uma. Tá aí, ó, o PT fraquíssimo, fraquíssimo no Nordeste, Lula venceu com 70%, né, mais de 70%. Abra o olho, jovem. Isso aí, gente, sabadão, não vai ser de curtição não, viu? Falta uma semana pra eleição e hoje tem debate, hoje tem debate na Rede Record, debate dos candidatos aí à Prefeitura de São Paulo, a cidade mais importante aí do Brasil, e a cidade que está com foco maior, né, principalmente a gente que fala aqui sobre política, o foco, a mira, está em São Paulo, nessa disputa aí pro São Paulo. Temos Nunes, Boulos e Marçal disputando. Aí, né, a Prefeitura de São Paulo, ó, quem vai ao segundo turno. Algumas pesquisas dão sempre Nunes na frente, empatado com Boulos, você coloca Marçal atrás, outra está dando Marçal na frente, disparado, e Nunes e Boulos empatado atrás. Mas, então, pelo jeito está indefinido ainda, né, só vamos saber dia 6 realmente quem é que vai pro segundo turno. Acredito que primeiro turno não se resolve não, né, pelo andar da carruagem, não se resolve não. Eu gostaria, sinceramente, de ver um segundo turno aí com Nunes e Marçal. Já pensou? Já pensou? Deixar Boulos, esquerdista, o lulista de fora seria épico, né? Não está muito longe disso acontecer não, viu? Até porque Boulos agora, nessa última semana, deve correr atrás do voto útil, do voto de Tabata, do voto de Datena, para ver se ele se garante no segundo turno. E Marçal está muito forte, muito popular. Nunes também, né? Nunes tem sua base muito forte. Então, vamos acompanhar aí o debate hoje na Rede Record, e ver o cenário, as cenas aí dos próximos capítulos. Eu digo e repito, torço para que Pablo Marçal vença essa eleição, porque está apertando o sistema, está fazendo uma zoada, está incomodando muito militante, está incomodando muita gente. Quando o cara incomoda militante, incomoda esquerdista, incomoda todo esse conglomerado aí de mídia, né? Desses militantes lacradores, é porque o cara, né? Tem alguma coisa, tem alguma coisa nele, tem algo nele, que eu gostaria de vê-lo, na Prefeitura de São Paulo. E se ele vai ser um traidor, se ele vai se virar contra os direitistas futuramente, aí já é outra história. A gente tem que dar principalmente o voto de confiança para ver o que acontece. Até porque grande parte sabe dos direitistas, estou falando a todos os direitistas que assistem o canal, não canso de falar, em todo vídeo estou falando isso. Nunes não é direita não, viu? Não é direita não. A gente sabe muito bem. Então, antes de ficar aí me criticando, caindo fora do canal, bora dar uma oportunidade aí ao Marçal, gente. Bora dar uma oportunidade para esse cara para ver o que é que ele faz. O que é que vocês acham? Ou não? Cada um tem sua opinião. Eu, a minha, praticamente não vale de nada porque eu não voto lá. É só uma opinião mesmo, vaga, aqui. Tem um cara que fala sobre política, tem um canal no YouTube, me considera direitista. É isso aí. Gostaria de saber a opinião de vocês também. Tá certo? Um excelente sabadão a todos. Um forte abraço. Convido a vocês a se inscrever no canal. Quem puder também ser membro, é apenas R$2,99. E ajuda bastante o nosso trabalho. Bom, então, valeu demais também, né? Que é um financiamento, que ajuda o nosso canal, ajuda o nosso trabalho. Quem puder, vai dar uma forcinha aí. Quem não puder, é só o like. Só estar inscrito aí no canal, já ajuda bastante. Grande, importante. Tá bom? Forte abraço a todos. Acompanhe nossos vídeos, deixe seu comentário, deixe sua opinião. Sua opinião é importantíssima, né? Para todos nós, para a nossa comunidade aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.